E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai bater um papo mais sério sobre a Anitta, beleza? Quero pedir pra você também que não é inscrito, tá? Se você tá chegando aqui hoje, é, vem fazer parte da comunidade, se inscreve aí no canal, tá bom? Que eu tô sempre falando dela, falando de assuntos relacionados a ela, tá? Eu tento trazer um ponto de vista um pouco diferente do que as pessoas normalmente discutem, né? Porque nem tudo eu concordo e eu acho que é importante a gente bater um papo sobre coisas que a gente realmente precisa prestar mais atenção, tá? E esse é um assunto que eu acho que a gente precisa muito prestar atenção, tá? Então, vem participar aí da comunidade que vai ser ótimo ter você aqui. Muito bem, gente, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu acho que é importante a gente levar essa informação aos fãs, porque eu percebo que há muito desinteresse em buscar determinadas coisas relevantes relacionadas a ela. E a doença de estafa, que é a atual, né, estado que a Anitta se encontra, é uma das coisas que a Márcia Vidente, né, previu, né? E Márcias à parte, com ou sem ela, isso já era uma coisa esperada pelas pessoas que conhecem e são admiradores do trabalho da Anitta. Por quê? Essa doença, gente, ela é causada pelo excesso de trabalho. Como assim o excesso de trabalho? Se você não dorme, se você não descansa, o seu corpo, ele não se recupera. Você pode ter alimentação boa, enfim. Se você não dorme, as suas funções, toda a sua parte do seu corpo, ela não fica certa, ela não se renova. Porque o ciclo do sono, ele renova a nossa energia, ele renova as nossas funções do corpo, tá? E isso é uma coisa muito importante. A gente sabe que a Anitta é uma pessoa que não dorme, é uma pessoa que tá trabalhando muito, ela viaja o tempo todo, enfim. Ela tem uma rotina exaustiva. Por quê? Ela tem um sonho a realizar. A gente admira muito isso, porque é uma força de vontade pra determinadas coisas que muita gente que tá criticando não teria pra poder fazer, tá? É muito fácil você criticar um determinado ponto numa pessoa que você, na sua vida, não faz, sabe? Vou dar um exemplo pra você. Você, como eu, né, no caso, você tem que fazer dieta, porque você sabe que você tem tendência a engordar. Você pega e fica matando a dieta, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Você vai engordando até que chega uma hora que você nem percebe que você está tão grande que as suas funções do seu corpo começam a dar pane. É um fígado que tá gordo, é uma pedra na vesícula, entendeu? São vários fatores que vão começando a fazer com que o seu corpo fique dessa forma. É ciclo do sono que não funciona, enfim. Então, gente, nós precisamos prestar atenção nesse ponto. Agora, eu também vejo muitas pessoas fazendo conexões às decisões dela de tirar um tempo off de tudo e todos, né? Colocando Luana Piovani no meio e outras coisas do tipo e querendo sempre estar relacionando tudo que a Luana fala em prol da Anitta. E aí já entra uma outra questão que eu acredito que a maior parte é desinformada em relação a isso, que é o seguinte. Existe uma coisa, gente, chamada paternidade. O pai, ele tem que ser, né, por lei, dar conta do filho. Ele tem o direito de ver, assim como ele tem que pagar pensão, e assim como ele tem, por mais que separado da mãe, direitos e deveres, tá? A Luana critica o Pedro nesse ponto. E as pessoas acham que ela tá criticando a Anitta, criticando os pontos da Anitta. Ela não se importa com a Anitta, ela tá importando com os filhos dela, entende? O que, gente, talvez pra você não sirva de entendimento, é porque talvez você não vive isso, ou você vive e não coloca no lugar do outro que tá passando aquilo. Porque eu falo pra vocês, eu enxergo muito das coisas que ela reclama dele no meu pai, tá? Porque eu tenho um pai ausente, que não conversa comigo há cinco anos, tá? E não é por causa da minha homossexualidade, não, tá? É por causa do orgulho dele e de todas as coisas, enfim. Não é uma coisa, assim, que eu vou entrar muito nisso, porque se fosse pra falar sobre isso, eu prefiro fazer um outro vídeo, mas... ele é uma pessoa que tem muito... ele fazia muito as atitudes do Pedro com os filhos quando a gente era criança. E os meus pais são separados há muito tempo. E eu percebo que a minha mãe tinha um cuidado de querer ligar, saber o que que tava acontecendo, o que que tava rolando, etc e tal, e não tinha esse outro lado pra poder compensar. Então eu acho que a Anitta, né, onde ela entra nessa história toda? Cara, a Anitta, ela é uma pessoa pública. Ela tem um namorado, ela tem uma relação de carinho, ela tem uma relação de amor, de respeito, de empatia. Quando junta tudo, gente, e a pessoa já tá esgotada, ela esgota mais ainda. Porque acaba que isso pinga na outra pessoa. Pinga na realidade do outro. Porque, como eu disse, a gente não tá se colocando no lugar da Luana, assim como também eu tô vendo muita gente não se pôr no lugar da Anitta. E eu acho que é importante a gente começar a observar essas coisas e não falar o que a gente não sabe. Não opinar sobre algo que não muda a nossa vida em nada. Pelo contrário, isso apenas piora a situação da Anitta. Porque isso tá gerando mais tabloides e mais notícias sobre esse tema que acabam respingando em cima dela em um momento que ela já não tá emocionalmente bem pra poder lidar com as coisas. Entende? Então esse afastamento dela de internet, disso tudo, vai ser uma coisa boa pra ela. Porque ela realmente vai ficar offline desse mundo. A própria mãe dela falou que... Ela pede pra ela parar com a carreira porque ela vê que tá fazendo mais mal do que bem. Só que acaba que é uma escolha. O show business é assim, sabe? Se vocês querem um exemplo clássico de uma pessoa que passou por tudo isso, é só você pegar a história de vida da Britney Spears. Entende? A Britney foi desse jeito. Ela tinha que manter um padrão, ela tinha que manter um perfil perfeito, ela tinha que ter uma opinião sobre coisas que ela precisava falar. Mas mesmo assim, a fala dela era controlada. Tipo, tudo dela era perfeitamente calculado e feito pra sempre dar certo e sempre vir com um peso positivo. Entende? A Anitta tá na mesma coisa. A Anitta chegou naquela fase que ela não tá conseguindo mais dar conta de tudo que ela criou. Isso gera o cansaço mental e físico. E a pessoa desmonta de uma vez. A pessoa adoece. E pra piorar a situação, gente, a Anitta ainda tem depressão. Entendeu? Depressão é a pior doença que já existiu. Só que muita gente trata como frescura e outras coisas. Por quê? Porque pra eles é mais fácil interpretar assim. Eles não entendem como funciona uma depressão dentro de uma pessoa. Eles não entendem o que é você ter depressão. Até o momento que você tem. Falo isso por experiência própria. Eu tive. E falo pra vocês. É uma coisa que não tem cura. Eu ainda tenho. Só que eu faço terapia. Eu me cuido. Mas eu ainda tenho. E ela é assim. Traiçoeira. Um gatilho minúsculo pode fazer com que ela volte e ela te derrube de uma vez. Então é o momento que você fica isolado. É o momento que você quer cada vez mais distância das pessoas. Então você imagina tudo isso com participação do cansaço físico e mental que ela está passando. Gente, não dá. Entendeu? Então assim, para os fãs que estão assistindo esse vídeo. Gente, vamos dar suporte pra ela fazendo isso que vocês fizeram nessa última semana. Anitta, a gente te ama. Mandando energia positiva. Se você tem alguma crença, se você é de alguma religião, reza por ela. Entendeu? Faça a sua parte como fã. Sabe? Mas não piore as coisas tentando encontrar problemas onde não existe. Sabe? Eu acho que a gente precisa exercitar mais a nossa empatia. Exercitar mais todo o nosso estado de... Espírito. E também nosso estado emocional de se botar no lugar do outro. E começarmos a pensar mais sobre nossas atitudes e determinadas coisas que nós alimentamos. Tá? Isso não é uma coisa exclusiva pra Anitta. Isso daí pode ser uma coisa que você talvez alimente dentro da sua casa. Ou você alimente... Se você tem pais separados, você alimenta isso também. Enfim. Use como exemplo pra você aprender e tirar uma lição para você não proliferar. Entendeu? Corte determinadas coisas pela raiz. Porque aí ela não cresce de novo. Tá bom? Grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo aí.